A expressão, tá aqui, é equivalente ao produto de n por, ó, equivale ao produto de n por, vamos lá pessoal, isso aqui é uma divisão, né? Mas antes disso, eu vou transformar esse número decimal em fração. Então, eu vou transformar esse número decimal em fração, né? Transformes, under cat rule, além do alcance, rumo à aprovação. Como é que a gente transforma, né, esse número decimal, né, em fração? Primeira coisa, você vai olhar aqui o número, qual o número que você tá vendo aqui? Fala pra mim, coloca aí no bate-papo, qual é o número? Tirando o zero da parada, qual é o número que você tá vendo? Coloca aí pra mim. Esquece o zero, finge que não tem um zero ali. Vamos lá. E aí? Vai ser cento e vinte e cinco, não é isso? Cento e vinte e cinco. Exatamente. Cento e vinte e cinco, dividido por quanto? Aí você vai contar a quantidade de casas decimais. Pode ser dividido por dez, cem, mil, dez mil, cem mil. Aí você tem que olhar a quantidade de casas decimais. Por quê? A quantidade de casas decimais vai te dar a quantidade de zeros. A ideia é essa. Então vai ficar aqui, ó. Um seguido de quantos zeros? Aí você vai contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Pô, tem quatro casas decimais. Então, é o um seguido de quatro zeros. Então, pessoal, esse cara aqui é a mesma coisa que essa fração. Aí ficou mais fácil pra gente trabalhar. Ele tá pedindo o resultado dessa expressão aqui. Como é que vai ficar essa expressão? Vamos lá. Vai ficar N dividido por quanto? Por cento e vinte e cinco sobre dez mil. Vai ficar N... Deixa eu aumentar aqui o tracinho. Dividido por cento e vinte e cinco sobre dez mil. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Dividir, né? Regrinha. Tia Teteca. O que diz a Tia Teteca? Lá atrás, ó. Matemática básica. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar dez mil dividido por cento e vinte e cinco. Vamos lá. Quem é o dez mil? Ó. Vou abrir aqui esses números. Olha como vai facilitar a conta. Quem é o dez mil? Dez mil, eu posso escrever da seguinte forma, né? Fatorar ele aqui. Dez mil é a mesma coisa que cem vezes cem. Ó. Tô te dando poderes. Cento e vinte e cinco. Se eu abrir o cento e vinte e cinco, né? Vai ser vinte e cinco vezes cem. Nem rolou estresse, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Cem por vinte e cinco, ó. Pou, pou. Vai dar quanto? Quatro. Cem dividido por cinco. Cem dividido por cinco. Pou, pou. Vai dar quanto? Vinte. Quatro vezes vinte vai dar oitenta. Então, pessoal, eu já sei que o resultado desse cara aqui é quanto? Oitenta. Olhando lá as opções, gabarito, letra delta, letra D. Oitenta. Oitenta. É. Oitenta.